Fala galera, também com vocês, meu nome é Everton, eu tô gravando esse vídeo daqui pra falar mais um pouco sobre o curso Reels Pro que é um curso que tá ajudando muita gente a ganhar dinheiro através da internet com o Instagram então se você tem realmente interesse em conhecer mais sobre esse curso, fica comigo até o final do vídeo que eu tenho várias informações aqui importantes pra te passar em relação ao Reels Pro que pouca gente fala aqui no YouTube e que realmente é de importância porque vai definir ali se você vai ou não investir nesse treinamento então é muito importante que você fique até o final desse vídeo porque eu tenho um alerta pra te passar e que isso vai te ajudar muito na hora de você comprar pra tá evitando você cair em golpe então nesse vídeo daqui eu vou também falar se realmente vale a pena você investir no Reels Pro se realmente funciona, então todas as informações possíveis eu vou tá passando pra você aqui e você deve assistir esse vídeo até o final, fechou? então bora pro vídeo onde eu vou te passar todas as informações sobre o Reels Pro bom, pra você que não sabe, o curso Reels Pro é um curso que vai te ajudar a melhorar o seu Instagram em questão de qualidade trabalhando com o Reels, tá? os Reels, pra você que não sabe, é aqueles videozinhos cursos que você pode colocar no Instagram e você pode tá fazendo pra aumentar o engajamento do seu Instagram então por exemplo, se você trabalha com uma filhada ou produtor, você pode tá utilizando isso pra captar mais leads, captar mais clientes ou então pra fazer mais vendas como afiliado se você trabalha com projetos que, por exemplo, freelancer, alguma coisa você pode usar o Reels Pro pra tá ganhando dinheiro extra trabalhando pra essas pessoas então você pode fazer um trabalho terceirizado pra essas pessoas, tá? dentro do Reels Pro tem todo um método por trás então você vai aprender do passo a passo do início ao avançado como você pode fazer essas edições inclusive essas edições são totalmente feitas de forma gratuita, né? digamos assim, você não vai investir em nenhuma outra ferramenta como Photoshop ou Illustrator pra tá fazendo alguma edição você vai usar apenas o Canva se você não sabe o que é o Canva, o Canva é uma ferramenta gratuita online que você pode tá acessando pra tá fazendo edições de imagens e até pequenas edições de vídeos também então dentro do Reels Pro ele vai ensinar você a fazer isso, tá? você vai investir no curso e vai aprender a fazer isso no Canva onde é tudo de forma gratuita e você não vai investir em absolutamente mais nada quando você começar a publicar suas postagens com os Reels prontos, né? todas as suas edições, tudo bonitinho você vai começar a aumentar o engajamento do seu Instagram e isso é uma coisa muito importante porque o Instagram hoje ele prioriza muito aquilo que é novo, tá? então se ele joga uma ferramenta nova e você tá sempre usando ela ele vai impulsionar a sua publicação, vai impulsionar seus Reels pra que mais pessoas vejam e você seja divulgado de forma orgânica então outra coisa muito importante aqui você vai ter um aumento no seu alcance orgânico você não vai tá precisando investir em anúncios pra tá aumentando o seu alcance então dentro do curso você vai aprender várias outras técnicas de edições, tá? você vai aprender várias outras coisas que são importantes na hora de uma edição como eu falei pra vocês, o Instagram vai acabar sempre priorizando você porque você vai tá usando sempre os Reels, só e além disso você vai aumentar a sua criatividade, sua habilidade em edições também como eu falei pra vocês, você pode tá usando isso a seu favor e tá ganhando dinheiro extra como freelancer ou então trabalhando para outras pessoas que trabalham no ramo de marketing digital pra você ter ideia, eu vou passar um videozinho aqui curto mostrando como é que é feita as edições lá no Canva mesmo que é aquela ferramenta gratuita que eu falei pra vocês anteriormente durante essa jornada, a gente vai usar dois aplicativos que provavelmente você já conhece mas não explora 100%, que é o Canva, que é o aplicativo e o site pra fazer designs e a gente vai usar pra fazer o finalzinho do nosso Reel e também a identidade visual do nosso conteúdo e o InShot, também na versão gratuita, que é um poderoso editor de vídeos no celular que eu vou te ensinar como que eu faço os meus Reels lá dentro ao contrário do que muita gente pensa, eu não edito os meus vídeos Reels dentro do próprio Instagram na ferramenta dos Reels eu edito ele fora e levo ele pro Instagram depois além de ter uma qualidade melhor, a gente tem muito mais liberdade na hora da edição mas não se preocupa se você não manja muito de edição se você não tem um ótimo celular, eu vou te pegar pela mão e vou te mostrando exatamente como eu faço de uma maneira bem prática pra você conseguir replicar aí na sua casa quando você investir no curso Reels Pro, você vai ter acesso a várias coisas várias informações que poucas pessoas falam aqui na internet a primeira delas, você vai ter acesso completo a um curso de edição é usando o celular, usando o InShot, que é um aplicativo que você pode usar no seu celular pra edições então você tem um curso ali completo, que você vai ganhar mais totalmente de graça pra tá fazendo essas edições e tá fazendo seus Reels de uma forma mais profissional você vai ganhar também um guia, onde vai mostrar quais os Reels que está mais em probabilidade de ser aumentado com o alcance ou então ser mais entregue pelo Instagram ideia é separada por nicho, então se você trabalha com marketing digital, por exemplo você vai ganhar o guia onde vai mostrar todos os Reels que estão em alta se falar também que você vai ter acesso a aula de otimização, aula de perfil como você deve otimizar as suas ferramentas como você deve otimizar as suas imagens como você vai deixar as suas imagens de uma forma mais profissional aula de roteiro e cenário e também uma coisa muito importante é que você vai ter acesso a um grupo exclusivo de alunos ou seja, assim você comprar o curso, você vai se adicionar nesse grupo e você pode tirar suas dúvidas lá mesmo com o suporte por que isso é feito? porque já que você é iniciante ou então um pouco mais avançado lá dentro do grupo vai ter outras pessoas que estão no mesmo nível que você e assim você vai poder tirar suas dúvidas essas próprias pessoas podem te ajudar da mesma forma você pode ajudar elas quando elas tiverem alguma dúvida então pra que o suporte não fique super lotado esse grupo serve pra que você se ajude entre si e que resolvam de uma forma mais rápida agora eu lembro que eu falei pra você que tem uma alerta muito importante pra passar então tem várias pessoas aqui na internet é falando que o curso Rescribe vendido separadamente é vendido de uma forma mais barata e cara, isso é totalmente errado o curso Rescribe é vendido apenas e exclusivamente na plataforma Hotmart que é uma plataforma digital então se você comprar através de outro lugar você vai estar caindo no golpe então pra te ajudar pra que você não caia no golpe, seja lesado perca o seu dinheiro eu vou deixar um link oficial aqui na descrição do ReelsPro pra você estar acessando e você ver que é a página oficial do curso eu vou deixar também lá nos comentários fixado desse vídeo, beleza? e vou deixar também na descrição desse vídeo o meu link pessoal do WhatsApp pra que você entre em contato comigo caso você tenha alguma dúvida em relação a como comprar de forma segura e que você não perca seu dinheiro então você pode entrar em contato comigo pra tirar essa dúvida eu vou te ajudar da melhor forma possível vou te mandar o link seguro pra compra e você pode comprar sem medo então se você receber algum link do IOX MercadoLivre em inglês do WhatsApp e o meu Facebook corre porque provavelmente você vai cair no golpe vai perder o seu dinheiro e outra coisa muito importante que muita gente não fala é se o curso tem acesso vitalício ou não e ele sim tem acesso vitalício você vai pagar apenas uma vez e vai ter o acesso pra ele pra sempre então inclusive você vai ter acesso às atualizações futuras também e não vai pagar nada adicional por isso e se você quiser ver o último vídeo que eu postei falando sobre o ReelsPro com mais detalhes vou deixar aqui no card pra você estar vendo com mais calma pra ver se você realmente vai investir ou não nesse treinamento qualquer dúvida me chamando no WhatsApp pra ter ajudado em comprar de forma segura e confiável eu posso te mandar o link oficial do curso pelo WhatsApp também você pode acessar o link que tá aqui na descrição que é o link oficial do treinamento fechou? então é isso eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo e fui E aí E aí E aí E aí